Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. I wanna stay inside, I could call my bed my home. I've been trapped inside my mind, that's what keeps me in the zone. I think that I'll be fine, but I do not really know, yeah. It's too late for me, not too late for you. To be great, you'll see, the pain's worth the truth. I don't wanna be just someone that's new. I speak my mind so free, so you could hear the truth, yeah. I don't know that we all have fear, in the back of our minds we hear, the devil that's in my heart, let it push you to see, more clear. I don't wanna think about the pain, no more. Everybody's not the same, we all open different doors, that we've all got different brains, that's what keeps starting these wars. I just stay within my lane, hope my words even score. Fala aí, galera, tudo certo? TJ na área, hoje, galera, estamos aqui, mano, trazendo mais um episódio, beleza? GTA V, Vida de Jovem. Rapaziada, antes de começar o vídeo, eu peço a vocês que deixe o joinha aí, mano. Clique no joinha aí pra dar aquela fortalecida. Se inscreva aqui no canal, se você ainda não for inscrito, beleza? E compartilha aí, mano, compartilha aí pra ajudar. Sendo que o YouTube não tá ajudando, então compartilha aí pra ajudar, beleza? Se a gente chegar, mano, aos 2 milhões, até o mês 5, a gente vai fazer o filme do GTA V, Vida de Jovem, mano. Até o mês 5, beleza? É uma meta, então compartilha e chame aí pelo menos um inscrito aí pro dia, que a gente consegue bater isso aí em questão de dias, mano. Questão de dias, questão de uma semana, a gente já bate. Só basta todo mundo compartilhar. O canal da galera que vai participar vai tá na descrição. Passem lá, mano, se inscreva lá também que eles trazem esse tipo de conteúdo. Tamo junto, velho, é nóis, embora pro vídeo. É aqui, mano, ó. É só seguir aqui reto aqui, pelo GPS, entendeu? Ah, doidão, velho, mas pera aí, o que a gente tá fazendo? Cuidado, não gruda muito não, mano, que aqui é a estrada de chão aqui na frente, entendeu? Se você grudar muito aí, mano, e eu tiver que dar uma brecada aqui, você vai bater no carro, mano. Não, o que a gente tá fazendo aqui, ô, TJ? A gente vai entregar esse carro aqui, mano. Eu só tenho que entregar o carro, só isso, velho. Mas tá muito distante, velho. Mas quem é que tu... É o quê, rapá? Tá cortando o Bluetooth aí. Quem é a pessoa? A pessoa, quem é? Você vai ver, mano, você vai ver. Não faz muita pergunta, não, mano. Que eu só preciso fazer isso e ir embora pra casa, entendeu? Tem muita terra aqui, velho. Nossa Senhora. Aí, ó, chegamos aqui, ó. O pi é esse aqui, ó. O pi é esse aqui, ó. Vou estacionar aqui, ó. Estaciona aí na estrada de chão, deixa eu estacionar em cima do pi aqui, ó. Caraca, velho. Eu deixei aqui atrás, velho. Pode deixar aí na estrada aí, pode deixar aí, pode deixar aí. Chega aí, chega mais. Caraca, velho. Que lugar deserto é esse, mano? Tá vendo isso aí? Caraca, tá isolado. Tá parecendo um bicho. Isso aqui tá parecendo aquela cena de terror, entendeu? Deixa eu ver se o pneu parece que tá vazio, mano. Deixa eu ver aqui. Não tá vazio, não. Não tá vazio, não. Não parece só, é porque, sei lá. É porque, deixa eu ver aqui. Parece negócio de terror mesmo, mano, mas não fica falando não, velho. Que eu tenho medo dessas paradas de terror, tá ligado? Então, é melhor não ficar... Não, 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 mas acontece. Aparece espírito, entendeu? Demônio, essas coisas, meu. Eu, hein, tá repreendido. Aí, deixa eu te falar. É uma época que tava bombando, parece essa... É verdade, é verdade, é verdade. Deixa eu te falar, mano. É... Como é que vai lá, o namoro lá? Fiquei sabendo que a Duda te pegou no flagra, doidão. Ai, meu Deus do céu. Eu nem falo isso, não. Por favor. Vem, 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 vem. Como é que tu ficou sabendo disso? Ué, você contou pra não sei quem e alguém me contou, entendeu? Rapaz, o pessoalzinho não sabe guardar segredo, não. Pô, pelo amor de Deus. Pegou no flagra, você tava shibilando. Shibilando dentro do carro. Tava shibilando a filha do diretor, entendeu? E a Duda... A Duda tava junto, a Duda tava junto com a Jane em casa. Tava assistindo Netflix, elas duas. Aí a Duda queria comer alguma coisa e a Duda falou, não, eu vou lá buscar. E aí, cumpadi, a coincidência foi que o localzinho, a lojinha, era na mesma rua que eu tava lá, shibilando a novinha, senhor. Você é burro pra caramba também, velho. Mas eu acho que a Duda não vai me dedurar, não. Tu acha que vai me dedurar? Tomara que não, né, mano? Caraca, mano, eles tão demorando. Eu não sei, será que eles vão chegar de helicóptero, mano? Porque, tipo assim, ele tava viajando pra longe. Ele foi resolver um assunto pessoal. Eles tão demorando, eles devem estar chegando por aí já, velho. Se eles chegarem de helicóptero, eu beijo a boca de um cavalo. De helicóptero, olha essa ideia, velho. Esse cara tá ficando é doido. Não tem nem lugar pra posar aqui, né, mano? Olha essa ideia. Sei lá, deve chegar de barco então, mano. Deve chegar de barco por aí, ó. É, ou de barco ou vem de jipezinho, alguma coisa aí. É, de quadriciclo, né, na areia. Mas quem que vem aí? Tu não falou nada, tá mó segredo. Mano, mano, eu tenho que entregar esse carro aqui, doido. Esse carro aqui é o carro do PH, entendeu? Eu tenho que entregar esse carro pra ele, doidão. É teu irmão, né, esse cara aí, né? É, que irmão? Não tem nada de irmão, não, doidão. Não tem nada de irmão, não. Mas eu tenho que entregar pra ele. Depois eu te explico, entendeu? Não fica fazendo muita pergunta, não, mano. Eita, mano, ó. É helicóptero mesmo. Tem alguma coisa piscando aí, ó. Eita, porra, fodeu pro meu lado. O quê? Porra, eu não falei que ia ter que beijar a boca de um cavalo? É mesmo, vai ter que beijar a boca de um cavalo agora. Aí, helicóptero, mano. Ixi, eu fiquei triste agora. Eu não conto a mim pra ninguém. Aí, aí, aí. Será que é ele, mano? Só pode, né, velho? Não tem outra pessoa que vai pousar aqui, né? Não, não sei. O cara é bom esse piloto, né, aí? Rapaz, esse cara é... Olha lá, ó. Acho que é ele mesmo aí, ó. Fica aí, fica aí, mano. Fica aí, mano. Beleza, beleza. Cuidado, cuidado. Não, tranquilo. Eita, foi embora. Ó, foi embora já. Ih, doidão. O que você quer, mano? Toda hora vai ficar me perturbando, cara. Que perturbando, rapaz? Tá ficando doido, velho? Sabe, eu não gosto de ver sua cara, não, maluco. Você acha que eu gosto de ver sua, mano? Você acha que eu gosto de ver sua? Se tem uma pessoa que eu não gosto, é você, velho. Você tá entendendo? Rapaz, você tá me sentado comigo, mano. E coloca isso na sua cabeça, mano. Coloca na sua cabeça que sou melhor também, viu, mano? Sempre vou falar isso pra você, mano. Dá paciência aqui, meu Deus. Dá paciência aqui, mano. Vai, vamos lá, vamos ver o negócio lá. Vai, bora. Ai, doidão. Só vim trazer seu carro, a ordem do Fred lá, entendeu? Você acha que eu não queria estar em casa, não? Você acha que eu não queria estar em casa, não? Comendo a Nutelinha, com sorbetinho de coco, entendeu? Quem que é esse maluco aqui, ó? Não te interessa, não, palhaço. Aqui, ó. Aqui, seu carro aqui, ó. Pega seu carro aí, mano. Pega seu carro aí, ó. Cranhado malandro, vou te falar pra você, velho. O Fred gosta mais de mim do que você, mano. Nossa, tá bem mais doido. Ué, por quê? Isso aqui, mano. Tá bem mais bonito esse carro aqui, cara. Bem mais bonito que o Supra? Bem mais bonito, rapaz. Olha isso aqui. Nunca, nunca. Isso aqui, mano. Tô com uma vaca passando ali, ó. Aí, doidão. Vou meter o pé só. Vim entregar seu negócio aqui. Deixa eu te falar. Resolveu seu problema aí, mano? Que você foi pra lá, viajou, sem dar notícia. Rapaz, tô resolvendo meu problema ainda, entendeu, mano? Mas se tudo der certo, vai ficar tranquilo. Mas não precisa saber, não, rapaz. Deve ser um problema bem sério, né? Deve ser um problema bem sério, né? É, não é da sua conta, não. Você tá entendendo? Entendi, entendi. Talvez seja, né? Não, não... Você tá sabendo alguma coisa aí, ô? Não tô sabendo de nada, não. Bora, vambora, moleque. O que é essa vaca aí, mano? Caralho, dodão. A vaca aí, doido. Vai, vai, vai. Não entra no carro aí, mano. A vaca não ataca, não, doido. Só os boi, né? Eu tomei um susto, velho. Eu olhei pra ela. Os boi ataca, boi ataca, velho. As vacas não ataca, não, mano. Não, não. Não, doidão. E esse cara aí? Vai conhecer com esse cara aí. Mano, negócio, assunto IPH, mano. Tipo assim, eu tô fazendo serviço secreto aí, entendeu? Ah, não. Já de novo esses bagulhos aí. Serviço secreto, serviço secreto, mano. Tipo assim, não conta pra ninguém. Porque ninguém sabe, ninguém vai saber, mano. Só você. Se caso aconteça alguma coisa de errado, você sabe pelo menos, entendeu? Mas peraí, que tipo de serviço secreto é isso, pô? Eu quero saber. Totalmente secreto, mano. Lembra que saiu no jornal lá, um carro que pegaram lá da base militar? Não, não, não. Eu que fui lá dentro da base militar, doidão. Eu peguei aquele carro, entendeu? Aquela fuga que o helicóptero lá registrou, era eu, entendeu? Aquele super vermelho virou aquele super azul marinho que tá lá em casa, entendeu? Tô falando na moral, doidão. Tô falando na moral pra tu, doidão. Tô falando na moral pra tu. Não, tá doido, tá doido. Não, não, não. O cara que me contratou pra fazer esse serviço todo aí, ele, tipo assim, ele é tudo cauteloso, entendeu? O carro já tá com o chassi trocado, tá tudo com o documento certo, entendeu? Se a polícia parar, tá de boa, mano. Tá de boasco. E tipo assim, esses serviços que eu tô fazendo pra ele aí, mano, é pra, como é que eu posso dizer, pegar uma grana alta no futuro, entendeu? E o PH tá nessa também, mano. Quem se sair melhor vai levar o dinheiro, sacou? Mas é muita grana isso aí, pô. Não, deve ser muita grana, né? Com certeza é muita grana, senão eu não aceitaria, né, mano? A dor de cabeça que tu vai... Porra, pelo amor de Deus, velho. Faz parte, faz parte. Agora vamos lá pra... Não conta pra ninguém, mano. Pelo amor de Deus. Não, não, não. Vamos lá pra casa lá, velho. Vamos lá pra casa lá que... Tô com vontade de dormir, velho. Vou até mandar um ódio aqui pro grupo aqui. Pera aí. Hum, bora. Caraca. Mais um dia, né? Opa! Opa! O que que foi, doidão? Bom dia, hein? Qual foi, doidão? Bom dia. Tá metendo o pé já? Ô, doidão. Passar na casa da Jeanne, velho, ó. Uhum. Passar na casa da Jeanne dela ali, rapidinho, trocar uma ideia com ela, entendeu? Pra comparecer, né, velho? Não é pra faculdade não, doido? É, eu tô pensando. Eu acho que depois eu vou pra faculdade. Eu não sei, velho. Eu tô pensando. Mas é bem pra... Mas por que que foi? Não, não. Tô beleza, então. Eu vou pra faculdade lá, mano. Depois você aparece lá. Ué, tu vai ter... Tem aula hoje pra ti também? Com certeza, pô. Tô indo pra lá agora. Eu pensei que você tava indo pra lá. Não, vou passar uma cardadinha. Então, a gente se vê lá na faculdade, então. Beleza? Demorou, mano. Valeu. Ai, bicho. Tá apressado, mano. Vai ter que se explicar, tá, mano? Se a Duda contou, esse bicho vai ter que se explicar, meu parceiro. Tá pensando que é só assim, doido, né? Tá querendo ser... Rapaz, é por isso que eu falo, mano. Se o cara quer aproveitar a vida, tipo, pegando mulher, praticamente, tem que ser solteiro, mano. Que se namorar, mano, tem que ser fiel. Se tá namorando, tem que ser fiel, mano. Esse cara é doido, velho. Fica vacilando. Mas vamos lá, velho. Vamos lá. Vamos lá, faculdade. Tá na hora já. Caraca, velho. Não mora, velho. Tô atrasadão de novo. Bora aqui em cima de novo, velho. O que é melhor? Deixa eu vir aqui. Estacionar aqui. Beleza. Fechar o carro. Beleza. Caramba, velho. Deixa eu correr aqui, velho. Deixa eu correr aqui. Tomara que... Tomara não, né? Tomara que eu esbarre mesmo, entendeu? Eu só tomara que eu não esbarre. Mas já pensou se eu esbarra com aquela menina aqui de novo? Ah, velho. Eu casi não era pensou. Oh, oh, oh Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Ai, velho, caraca, doido. Essa escola tá recheada, meu parceiro. Olha isso aí, velho. Essa menina aí é a namorada do Clark, mano. A situação vai ser diferente, entendeu? A situação vai ser diferente. Eu vou fazer esse cara pagar, mano. Vou fazer esse cara pagar por tudo que ele tá fazendo comigo, entendeu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não, mas tem alguma coisa de errado. Não é possível. Você quer dizer que você quer me usar? Quero o quê? Quero o quê, Nana? Você quer, por acaso, me usar? É isso? Que te usar, tá doido? Olha pra minha cara que quer usar alguém. Tem um lance, depois de nada você some. Nem sequer... Ô, 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 parou, 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 Nana, parou. O negócio é o seguinte, você tem namorado, você lembra disso, né? Do classe alta ainda, namorado. A Tatiana também tem namorado, que deve ser o líder deles, que é o Clark, entendeu? Então, tipo assim, vocês tudo tem namorado. Você não tem que me cobrar nada, entendeu? Tem que me cobrar nada. Ô, não é cobrando, não é questão de cobrar. O que eu tô falando pra você é... Poxa, dá apenas uma... Sei não, uma comparecida, de ver a resposta e fala, entendeu? Ô, Nana, ô, Nana. É tão estranho pra mim, uma coisa fria assim. Ô, Nana, calma, calma. É frio porque a gente não tem um relacionamento, tipo, de namorado, entendeu? Se tivesse, a gente seria um pouco melhor. Mas é frio mesmo, ó. Você tá, entendeu? A gente só tá saindo, só. E acabou, só isso. É o seguinte, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte, então, Ruivinha. Vamos fazer o seguinte. Hoje à noite, hoje à noite, a gente pode ir lá no pier, lá, entendeu? Pra gente trocar uma ideia. E de lá, a gente pode fazer alguma coisa depois, entendeu? Pode ser? Eu te busco na sua casa? Eu te busco na sua casa? Fechadíssimo, então, viu? Eu vou comprar, viu? Tchau. Tchau. É, rapaz, parece que tá chovendo na horta do pai, hein, mano? Parece que tá chovendo na horta do pai. Que isso, meu irmão? Meu irmão, meu irmão. Agora eu vou pra aula ali, mano, que na hora do recreio, velho, eu vou ter que falar com aquela menina ali, mano. Como é que é o nome dela? Tati, né? Olha lá, velho. Olha isso, velho. Na hora do recreio eu vou ter que falar com ela, mano. Eu vou ter que dar ideia nessa mulher, velho. Eu vou ter que... Na moral, deixa eu entrar pra sala aqui. Ai, ai. Vou pegar a minha chave ali no carro ali. Hora do intervalo. Maravilha. Vou pegar a minha chavezinha aqui, ó. E vou dar um rolê na escola aí pra ver se eu acho essa menina, tá ligado? Essa menina tá dando um rolê pra cima e pra baixo, eixo... Eita, mano. Acho que eu esqueci a chave na... Acho que eu esqueci a chave na... Na sala, velho. Quietinho, quietinho, quietinho. Qual é, velho? Você achou que ia me enganar? Qual foi, Dudão? Qual foi? Você achou que ia conseguir escapar assim, doido? Qual foi, velho? Você tá me tirando, mano? Você achou que pintando o cabelo de branco você ia conseguir disfarçar? Chegou sua hora, meu parceiro. Calma aí, pô. Calma aí. Chegou minha hora, não. Pera aí, pera aí, pera aí. Pô, você tá me confundindo, ô, 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 ô. Eu falei que eu ia te encontrar, não falei? Não falei que eu ia te encontrar? Ô, Dudão, que... Eu nem te conheço, pô. Eu nem sei quem é você. Ah, você tá tacanagem comigo, nem agora tá se fazendo de otário, rapaz. Tá se fazendo de bobo, PH. Cara, cara. PH? PH? Você falou PH? Ô, 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 ô. Eu não sei seu nome. Eu não sei quem é você. Eu não sei quem é seu amigo, entendeu? Pabllo, parceiro. Pabllo, Pabllo. Ô, Pabllo, Pabllo. Calma aí, calma aí. Você tá muito estressado, velho. Ó, calma aí, calma aí. Eu não sou esse tal de PH que você tá falando, entendeu? Não sou. Aqui, ó. Eu pego minha carteira aqui, ó. Eu pego minha carteira aqui e te entrego aqui, ó. Ó o documento aí, ó. Olha aí, olha o documento aí, ó. Deixa eu ver isso aqui. Olha aí, olha aí. Acabei de te entregar aí, ó. Toma aqui, ó. Pega aqui na minha mão aqui. Não tente nada aí, rapaz. Oi? Pegou, pegou. Não é pra tente nada não, hein. Tá olhando aí? Tá vendo? Não é meu nome. Não é meu PH. Não é meu nome. Não tem como ser falso. Mano, calma aí, calma aí. Eu não sei quem é esse PH. Eu não sei o que você quer com ele, entendeu? Mas você tá se confundindo, mano. Não sou eu. Entendeu? Cuidado, velho. Cuidado, mano. Vou mandar real pra tu. Eu tô atrás do PH. E você parece muito com ele. Você deve ser algum parente dele. Não, 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 não. Você sabe onde tá o PH? Não, não, não. Não sei quem é, velho. Não sei quem é. Tá ligado? Me libera dessa aí. Eu não faço a mínima ideia de quem seja, velho. Você sabe onde tá o PH? Eu não sei quem é, pô. Eu não sei quem é. Eu não posso te ajudar. Foi mal aí. Entendeu? Eu não posso te ajudar. Melhor que você não tá mentindo pra mim, não. Entendeu? Que eu tô atrás do PH e eu vou encontrar ele. Se você souber... Caraca, velho. Tranquilo, tranquilo. É melhor eu falar agora. Não, não. Tranquilo. Cara, eu tô soando frio aqui, mano. Eu tô tranquilo. Eu não sei quem é, não, mano. Foi mal aí. Foi mal aí. Não poder ajudar. Eu vou encontrar ele. Espero que vocês não tenham ouvido mesmo, não. Vambora aí. Caraca, velho. Que merda, velho. Caraca, velho. Que merda, que merda, mano. Que merda, velho. Olha os caras, velho. Todo mafioso, mano. Eita. E, moreca. Caraca, doidão. E aí, T. Jones? Qual é a boa? Qual é a boa, mano? Quase que eu me cago nas calças aqui agora, doidão. Tá precisando de remédio aí? Vai pro banheiro, doidão. Caraca, doidão. Que merda, velho. O que foi, doidão? Tá pilhado aí. O que tá acontecendo? Que esse cara que tava aqui, doidão, tava atrás do PH. Falou que eu sou muito parecido com ele. Queria pegar o cara que quase me matou aqui, doidão. Pensando que era o cara. Tinha um carro preto bem aqui, assim, esse pessoal aqui, era? É, pô. Você tinha que ver. Os caras, tem cara ali mexicano, colombiano. Não sei, velho. Tem um chapéuzinho, bigodinho. Peraí, peraí, peraí. Calma aí, calma aí. O que é que eles falaram, hein, velho? Falaram bem assim. Você pensou que você pintando o cabelo, você ia se disfarçar? Agora é a sua hora, doidão. Vambora. Eu falei que isso. Só pra calma aí, doidão. Tô te confundindo com o cara, velho. Pois é, eu falei que eu não conheço ninguém, não, doidão. Vai saber o que esse cara arrumou, velho. Eu tenho que descobrir o que esse cara fez, mano. Porra, velho. Os caras tão atrás dele, tá ligado? E eu aparecendo com ele... Mas a gente te ameaçaram alguma coisa? A gente me disseram que te matar? Ameaçaram, pô. Os caras, com certeza que, pô. Com certeza ia fazer alguma merda comigo aí, entendeu? Eu mostrei o documento, fiz igual polícia mesmo. Tá ligado? Caralho, velho. Meu Deus. Ô, TJ, mano. Vê o que esse cara... Vê o que esse cara fez, pelo amor de Deus. Ô, moreca, ô, moreca. Deixa eu te falar. Fala, tô aí. Eu vou ali porque eu tô atrás de um pessoalzinho aí. Vou ali ver se eu encontro ele ali. Depois eu penso sobre isso aí, mano. Vou ver com o SPH aí o que ele arrumou, tá ligado? Porque o cara se parece comigo pode acabar sobrando pra mim, entendeu? Falou, mano. Vai lá, vai lá, vai lá. Tamo junto aí, mano. Tamo junto aí. Caraca, velho. Que merda, mano. Quase que eu fui pra... Eita, mano. Olha quem tá ali, ó. Nossa, bem na hora, mano. Opa, Tati. Tudo bom? Oi, que jato. Tudo certinho? Tudo certinho. Tudo maravilha. Caraca. Gente, que coincidência você tá passando por aqui, hein, que jato. Coincidência. Que coincidência você tá sozinha aqui, hein? Tá sozinha aqui. Caraca. Mas aí, o que que tá acontecendo aí com você? O que que tá... Não, minha vida é uma loucura. Sempre foi uma loucura e sempre vai ser, eu acho, entendeu? É coisa acontecendo uma atrás da outra. Não acaba nunca. Mas e aí? Como é que... Como é que tá a vida aí? Você tem namorado? Então, tô meio enrolado. Hum, entendi. Essas coisinhas a gente ia aos pouquinhos, daí. Entendi, entendi. Você foi na praia e nem me chamou, né? Tô vendo que tá com marquinha de biquíni aí, ó. Pois é, mas a gente pode ir em outras... Eu passei em outras... Nossa, você é muito linda. Caraca, nunca vi uma pessoa tão linda. Que merda é essa? Eita, velho. TJ? Eu não acredito. Que merda é essa daqui? Calma, Duda. Calma aí, Duda. Que merda é essa daqui? Ih, rapaz. Tati. O negócio ferveu, hein? Sai daqui, Tati. Ai, não. Calma, calma. Sai daqui, Tati. Sai daqui. TJ, o que que tá acontecendo, TJ? Ô, Duda, ô, Duda, ô, Duda, ô, Duda, eu não sei, não sei, não sei, não sei. Sai daqui, Tati. Sai daqui. Ai, meu Deus do céu. Que merda, TJ. Como que... Cara, tu tem... Dá licença, Duda, dá licença, Duda. Ai, desculpa, Tati. Meu Deus do céu. Eu tenho noção de quê? Você tá falando comigo? É que não, eu tô falando com a minha mãe que tá atrás de você. Ai, meu Deus do céu. Faz o seguinte, faz o seguinte. Cara, não era pra tu ter feito isso. Eu só te falo... Faz assim. Já que tu é o Tauê, me segue aí. Vou te mostrar um negocinho. Me segue aqui. Oxe, esse cara é doido, é? Tô te seguindo, parceiro. Tô te seguindo o tempo todo. Você vai fazer o quê, bonzão? Segue aí que eu vou te mostrar agora. Corajoso. Segue aí. Pendi. Rapaz, eu vou falar um negocinho com você. Você pode mexer com qualquer pessoa. Menos com a minha namorada. Ai, ai, caramba. Calma aí. Calma aí. Pera aí, pera aí, pô. Calma aí, rapaziada. Pera aí, pô. Calma aí, calma aí, calma aí. Não, 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 não. Calma aí, calma aí, calma aí, velho. Calma aí, pera aí, pera aí, pera aí. Você é doido? Vai quebrar o pau e deixe o pau nele. Pera aí, pera aí, pô, pera aí, pô. Calma aí, calma aí, desgrão, calma aí, desgrão. Minha vez, minha vez. Minha vez, minha vez. Dá licença, dá licença. Calma aí, calma aí, ô covarde. Vai, três, três, três de um. Três de um, três de um. Vem aqui, então. Você não é o bichão, você não é o tal. Vai, vai, pode me mexer com a minha namorada. O que doidão? O que mexer com sua namorada do que doidão? Tá ficando doido? Ela que quis ficar, ai, ela que quis ficar comigo doidão. Vai turbido, vai turbido. Calma aí doidão, calma aí doidão. Ah doidão, caraca velho. Dá licença, dá licença que eu tô com o seu final, eu vou afundar a boca desse cara agora velho. Estoura os lentes dele todo aí. Vou bater mais, vou bater mais, vou bater mais. Vou bater mais, vou bater mais. Fala mais, voạm pelo outro์. Vfires, voạm pelo outroًover. Vесяm superfistadosae. Vamos lá para o tempo. Vezriver, aí não pode pegar o tempo. Obrigado.